Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meus amores, passando essa manhã para desejar um sábado de vitória para cada um de vocês. E o que o Papai do Céu venha abençoar tremendamente a vida de vocês nesse dia. E que tudo que nós vemos colocar a mão, venha ser bem sucedido em nome de Jesus. Meus amores, passando aqui nessa manhã para estar falando com vocês, porque vocês são meus amores. Eu não posso ficar sem falar com vocês, né? Não fico com saudade. E também, eu vou fazer uma colheita aqui. Começar aqui colhendo umas coisas aqui e vou continuar lá em casa. Vou terminar de colher aqui os tomatinhos, os tomatinhos que tem aqui. Vou colher uns pepininhos lá no outro quintal e vou colher repolho e alface lá em casa. Porque hoje eu vou fazer umas conservinhas que me pediram. E também eu vou juntar os tomates que eu vou colher aqui, junto com os que eu tenho lá em casa, gente. Eu vou fazer geleia de tomate. Se vocês quiserem, eu vou gravar para vocês. Se der tempo, eu vou gravar para vocês. Porque eu vou fazer geleia de tomate e vou fazer também tomate seco. Olha, gente, como está bem carregadinho. Olha que bonitinho, tá vendo? E as vacas estão ali rodando, do lado de lá. Bem que eu fiz a cerca ali do lado. Aí vamos colher aqui os tomates. Está no finalzinho, mas ele é muito seco. Esse tomate aqui, tá? Ele é bem decinho, é bem carnudinho. E eu vou aproveitar todos eles, porque isso aqui é bênção de Deus na nossa vida, né? Então, alguém me perguntou se eu que tirava a folha do tomate ou caiu. Eu tiro, respondendo a pessoa que me perguntou aí nos comentários, tá, Matos? Eu tiro a folha do tomate, porque esse tomate italiano, ele dá muita folha. Aí ele fica muito abafado. Aí eu prefiro estar tirando as folhas dele, tá? Para poder evitar dar praga. E também para os pés não caírem, porque ele ficou muito pesado. Por isso que eu tirei. Mas não são de todos que eu tiro. Por exemplo, esses pés daqui que eu sei que dá menos tomate. Eu não tiro as folhas, só algumas, só as de baixo, entendeu? Essas que estão assim, ó. Aí eu venho e faço a polda. Você vai tirando algumas. Mas não precisa... Ai, desculpa. Não precisa estar tirando todas, só algumas, tá vendo? Para não ficar tão abafado. Olha aí que coisa mais linda que tá. Esses galhinhos também que são ladrão, que tiram a força do pé, vocês podem também estar tirando. Para poder o tomate ficar um tomate grandão. Olha aí que bonito. Entendeu? Então são todos os pés que eu tiro as folhas todas. O italiano em si, eu tirei as folhas porque ele dá muita folha, gente. Tomate italiano, ele dá muita folha. Aí eu vou e tiro. Tá vendo? Eu venho assim e tiro. Só os que estão pesando, entendeu? Mas não é necessário você tirar de todos. Mas a polda aqui embaixo, ó. Quando ele tá crescendo, precisa ser feito. Eu fiz, tá? Neles todos. Vamos ver aqui. Ó, já tá precisando já amarrar de novo, ó. Porque ele já tá ficando bem pesadão. Olha aí como que estão lindos. Tá vendo? Então tem alguns que tem que fazer. Olha aí. Que beleza. Outros não precisa. Entendeu, meus amores? Minhas abobrinhas estão muito lindas. Olha aí os pés que tem como é que está. Também também. Bem carregado. Esse daqui tá com bastante folha aqui embaixo, ó. Essa semana, lá pra segunda-feira. Porque hoje eu tô muito atarefada. Eu vou tá fazendo já uma limpeza aqui, ó. Tirando esses galinhos que estão pesando muito ele. Entendeu? A gente só tira aqueles que estão atrapalhando. Vou colher aqui esse cachuzinho. Eu gosto dele quando tá bem verredinho assim. Porque aí ele não endurece. Olha que é onde que nasceu. Uma aboga bonitona aí, ó. Tá vendo? Aqui pra dentro deve ter bastante cacho e aboga. Só que eu não quero pisar nos galhos. Também tô com um pouquinho de pressa hoje. Olha aí. Alguém me pediu semente de cachia ou cachorro. Eu ainda não tenho semente, gente. Por quê? Essa sementinha eu ganhei, tá? Aí eu plantei aqui um pezinho. Mas tem um... Tô deixando um ali do outro lado. É... Secar pra poder tá tirando as sementes. Ah, por enquanto eu ainda não tenho. Mas na frente mais eu vou ter. Vamos aqui do outro lado. Colhe também uns machichinhos. Já que eu queria... Olha que cabe muito mais. As vacas tão gritando que eu botei outra cerca, né? Agora ele não encosta mais na minha cerca. Vou colher aqui, ó. Os machichinhos. Ó, tá vendo? Espendurar depois que coloquei na cerquinha. Eu tô colhendo já desse. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá vendo, meus amores? Então, é assim que o papai faz, né? Ele muda a nossa história, né? Ele nos dá estratégia pra trabalhar a cada dia. E assim a gente vai seguindo, né? Na direção do pai. Olha aí. Já cresceu mais um pouquinho, tá vendo? Outrozinho também. Então, meus amores. Eu vou continuar com a leita lá em casa. Vou passar ali na outra... No outro pomar. Vou pegar uns pepinizinhos que tem lá. Que eu vou interar com os que eu colhi lá em casa. Pra fazer um pico-se. E eu vou pegar uns repolhos lá em casa também. Que eu vou fazer um chucurri de repolho branco. Com maçã verde e cenoura. Que é uma delícia. Tá bom? Então, eu vou indo. Lá na frente nós continuamos. Um beijão, meus amores. Chegando aqui no outro terreno. Vou tomar. Vamos escolher um pincete. Olha como é que é esse. É um pincete. É um pincete assim brilhoso, olha. Tá vendo? Cresceu aqui. Quer algum jeito? Vou pedir outro. Olha como é que ela desenvolveu. Rapidinho. Depois que eu passei a jogar bastante água. Olha aí. Olha isso. Como que cresceu. Vocês lembram quando eu tirei aqui o aipim que estava em volta do pé de alas? Elas estavam bem pequenininhas. Olha o tamanho de elas. Elas crescem muito rápido. Tem muito, 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 muito amor mesmo aqui. Mas eu vim aqui rapidinho. Só pegar esses pepininhos. Vou colocar essa copinha. Já começou a estancar. Vou fazer uma conserva. Minha amiga Michele. Minhas amigas pedem. Eu vou fazer qualquer coisa que eu faço. Faço com o meu amor. Eu amo. Tem duas coisas que eu amo estar fazendo. É plantar e cozinhar. Do meu jeitinho, né? Porque eu não sou expert na cozinha. Olha aí. Mas eu gosto de fazer umas receitinhas. Umas receitinhas do meu jeitinho. Eu amo fazer. Então, são duas coisas que eu adoro. E além de estar aqui falando com vocês, né, gente? Não tem nada melhor do que bater um papinho aqui. Quando eu falo aqui com vocês aqui. É como se eu tivesse um vídeo com vocês. Cada cara aí. Porque eu falo conversando mesmo aqui. As pessoas passam. E fico olhando assim. Ai, Ju, acho que ficou uma louca. Né, não? Porque eu amo conversar mesmo. Tchau, umas pimentinhas. Aqui. Desenvolvimento aqui. Tava pequenininho. Olha como ela cresceu. Cresce muito rápido. Essa amobra. Olha aqui. Tchau, masinha. Tava pequenininha. Não afrou do dia. Meu Deus. Eu perguntei, ó. Olha já. Como ela cresceu. Bem rápido. Linda, né, gente? Então, meus amores. Aqui é rapidinho mesmo. Olha aí. Só vim aqui mesmo pegar esses pimentinhos. Porque eu vou estar trabalhando agora à tarde. Com conservas, olha. Aí eu resolvi fazer uma... Colher esses pimentinhos aí. Para fazer uma conserva. E... Eu já colhi bastante coisa já lá na outra ferreira. Por quê? Agora eu tenho que pegar. Vou fazer... Umas conservas hoje à tarde. Eu já andei colhendo algumas coisas. E vou colher mais. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá comigo colher mais um pouquinho? Bora lá. Deixa eu botar só aqui. Ó. Vamos embora colher mais umas coisas. Gente, isso aqui é tudo orgânico. Isso aqui é vida. Sabe? É maravilhoso demais. Vamos lá colher mais comigo. Continuando a colheita aqui, gente. Aqui em casa. Eu vou estar mostrando para vocês. Olha como que está a cove-manteiga. Isso aqui é a cove-manteiga. Que é a folha bem clarinha, ó. Olha como que elas estão enormes. Olha aqui também a crespa. Como que as folhas estão lindas. Olha a pimenta malagueida. Como que está bem carregada. Estão bem lindonas. Tá vendo? Essa cove-manteiga para ela ficar com as folhas grandes. Não pode deixar mudinha aqui. Se deixar mudinha, as folhas ficam bem pequenininhas. Olha aí. Essa aqui é a manteiga da folha escura. Essa da folha pra trás. Essa aqui é aquela mudinha que eu trouxe lá da Selvalber. Olha aí. A folha dela é branquinha e verde. Ó, o verão. Esse verão é desenvolvido bastante. O pimentãozinho vermelho. E a pimentãozinho amargo. Tá vendo? Aqui, ó. Ela tá desenvolvendo. Olha como é que tá. Coisa mais linda. Que tá. Essas couve. Elas cresceram bastante. Dos dias pra cá. Ó, vamos ali colher um pouquinho. Aqui também tá, ó. O peixinho, ó. Já dá quase na hora. Se quiser escolher já pra fazer alguns espetinhos, já dá. Vamos colher mais ali. Aqui. Aqui. Acho que ia tirar um pouco de coco, ó. Tá com muito coco ali em cima. E os cocos tão bem grandão, ó. Água muito doce. Vou pegar pegando eles aqui. Um cocosinho. Olha aí. A couve-mantilha como é que tá. Tá muito carregada. A couve-mantilha. Olha esse cove-mantilha. Como é que tá. Tá vendo? Como tá bonito. É só se dedicar, gente. Um pouquinho só. E quando a gente se dedica um pouquinho só, vai ter certeza. É garantia de sucesso a sua horta, tá? Olha aí. Quanta couve linda. A gente vai colher um repolho aqui. Aqui é a mudinha antes que eu plantei, ó. Tá vendo, ó. Nasceu tudo, ó. As sementinhas. Vou colher esse repolho. Aqui, dá pra eu dar espaço pro outro. Então, não vem crescer um pouquinho mais. Ele já tá de vezinho. Ai, vou tá colhendo ele e esse aqui também. Aí, deixa o outro crescer um pouquinho mais. Olha aí. Vou colher esse aqui também. As folhinhas amarelinhas. As cocotinhas amam, né? Elas adoram. As folhas aqui que estão verdinhas, pode aproveitar, gente. Pra... Ai. As folhas aqui sozinha não molharam. Mas tá pra vocês escolhendo. É duro cortar. Tem gente que pergunta assim, ó. Ai, Ju! O repolho brota depois que corta? Não, gente. Ele não brota. Eu corto pra poder ficar mais fácil de tirar. Pra você... Você está vendo. Porque ele não brota não, tá? A respeito também da alface, que eu sempre corto. Alguém falou assim, ah, Ju, não precisa cortar. É só você tirar as folhas que... Elas... Bota outras folhas. Mas só, gente. Que fica uma alface amarga. Porque a alface, ela tem um tempo dela de colher. E se você colher ela depois, tirar as folhas de cima. E ela ficar botando florzinha, folhinha nova. Ela vai botar até. Mas as folhas... Aquelas folhas amargam. Não fica boa. Então, eu arranco o pé todo. Olha aqui. Como é que tá, ó. Ó. Eu vou ter que já guiar ele aqui, ó. Já tá crescendo já. Com força aqui. Vamos ver os moranguinhos. Acho que a gente já deve ter catado tudo. A série deve eles já nos moranguinhos aqui. Porque eles são bem docinhos. Aqui a rodinha, ó. Já pegaram todinhas também. Tá? Vamos ali colher mais um pouco. Aqui também, pessoal. A couve também, ela tá bem bonitona. Como é que elas estão bem grandonas. As alface americanas, ó. Tudo fechado. Tá? Todas as folhas agora deu um chão. Depois que eu coloquei um pouco de adubo novo nelas. Olha aí. Como é que elas estão. Bem bonitona. Olha aqui. Tá vendo? Acho que elas estão bem verdonas. Porque são mudinhas tudo novinho. Olha. São tudo mudinhas de novo, ó. Elas desenvolveram bastante. Vou tá colhendo também aqui uma berinjela. Que tá aqui por trás. Vamos colher. Vou mostrar pra vocês. Esses pésinhos de berinjela aqui, eles carregaram bastante. Vou pegar essas três aqui. Depois eu vou colher um pouco mais da outra branca, porque eu vou fazer o antepasta com ela. Essa berinjela branca e essa outra berinjela aí. Olha aí que coisa linda. Olha. Tamanho dessas folhas. Enorme, né? Olha o manjericão como tá lindo. Só Deus mesmo, né? Pra nos proporcionar essa maravilha. Aqui o machincho, ó. Que tá subindo, ó. Que eu plantei nessa lata, ó. Já tá podendo já colher. Já deu alguns. Ó. Tá vendo? Como é que você pode colher? Em qualquer lugarzinho. Ó. Tamanho. Já tá dando resultado, ó. Tamanho nessa latinha. De 20 litros. Já tá colhendo já. E ela vai subindo aqui pela madeira. Então, meus amores. Aqui tá a nossa colheita de hoje, tá? De hoje e de ontem. Algumas coisas que a gente colheu ontem. Somátil a gente vem colhendo esses dias. Colheu eles mais verdes. Pra poder eles amadurecer e não estragar. E hoje eu vou tá utilizando eles pra tá fazendo uma geleia, tá? Aqui tá o repolho, ó. Coisa mais linda, né? Peça e repolhos. Pepino. Machincho. Alguns tomatinhos italianos, tá? E isso tudo é o papai que nos proporciona. Olha que coisa. Só o senhor, né? Pra nos proporcionar uma maravilha dessa, né? Porque em dias difíceis, né? A gente tá podendo tá colhendo essa fartura no quintal da nossa casa. Só o senhor mesmo quem nos proporciona esta maravilha. Vou ficando por aqui, pessoal. Tá? Desejando uma tarde de sábado de vitória pra vocês. Que o senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês nesse dia. Não importa a preocupação que vocês estejam passando nesse dia. Confia. Confia no senhor. Porque a palavra dele diz que o senhor, ele é bom. Ele é justo. Ele vela por mim. Ele vela por você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada necessidade nossa. Nossa. Então, entrega as preocupações na mão dele. Confia nele, né? E o mais ele fará. Venho pedindo você pra deixar o like aí. Compartilhando o vídeo. Se puder, assista as propagandas, tá, gente? Pra poder ajudar o nosso canal a crescer mais e mais, tá? O pessoal que tá me mantendo mensagem pelo WhatsApp, tá, gente? Eu não parei ainda pra visualizar as mensagens. Porque eu estou numa correria. Eu estou com uma encomenda de conserva, tá? Eu tô preparando. E hoje e amanhã eu vou estar preparando. Assim que eu tiver uma folguinha, eu vou estar respondendo o pessoal. E as sementes que eu tiver, eu vou estar enviando de segunda pra terça-feira. Pras pessoas que me pediu. Tem gente que tá me pedindo sementes que eu não tenho, tá? Vou estar mandando a semente pra Carla, lá de São Paulo. Pras outras pessoas que me pediram as sementes que eu tenho. Vou estar enviando de segunda. Até sexta-feira eu vou estar enviando alguma. Semente grande demais. Não tem como enviar, gente. Porque eu correr e descobre que é semente e eles não mandam. E não tem como eu estar pagando o PAC, tá? E nem... É... SEDEC. Quem quiser um tipo de semente que é grande, tem que pagar o PAC. Ou o SEDEC pra eu estar enviando. Porque não tem como eu pagar, tá bom? Ficam todos na paz. Que o Apareceu venha a abençoar cada um de vocês. Um beijão pra vocês. Tenham um ótimo final de semana a todos. Beijo pra vocês. Beijo pra todos os países. Beijo pra todas as regiões. Pra todos os estados. Pra todos os meus amores que pedem beijos. Beijão pra vocês, tá? Ficam todos na paz. Tchau. 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 Tchau.